Música Elempleo é um curta-metragem argentino famoso Feito em 2008 pelo cineasta Santiago Hugo Graço Esse vídeo é uma animação, esse curta, premiadíssima pelo mundo afora Muita gente já viu, mas eu quero deixar aqui no canal do Blog da Cidadania Porque neste momento em que o país vê uma política de destruição dos direitos e da dignidade dos trabalhadores Por parte dos golpistas Eu acredito que esse vídeo exprime aquilo que estão querendo fazer com o emprego assalariado no Brasil Vamos assistir Obrigado 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.